Olá, alunos! Bem-vindos ao Centro de Educação e Distância do Instituto Federal do Espírito Santo. Estamos aqui com os professores do curso de capacitação de professores e tutores do SEAD. Aqui o professor Charles, seja muito bem-vindo. Obrigado. Professora Dione, olá, seja muito bem-vindo. E o professor Beni também, que é professor da capacitação. Obrigado. Bom, hoje nós vamos conversar sobre educação à distância, sobre o que vocês estão vivenciando ou vão vivenciar no curso de capacitação. Professor Beni, quais são as principais diferenças entre a educação presencial e a educação à distância? Essencialmente, a presencial, o aluno fica muito numa situação passiva, esperando muito a condução do professor. Na distância, ele precisa ter uma participação muito mais ativa no processo. Ele praticamente fica isolado, não tem um contato de forma direta, igual nós temos no presencial. Não há uma vivência entre professor e aluno, entre aluno e aluno. Essa interação que é muito mais dinâmica e fácil de lidar no presencial. A distância, isso tem que ser construído através das atividades síncronas e assíncronas. E cria, de início, para quem está começando a caminhar pela educação à distância, cria uma dificuldade muito grande. Acaba se construindo uma barreira muito difícil de transpor, dependendo da pessoa. Você tocou num assunto importante, essa barreira que existe. Na verdade, a gente percebe que existe um preconceito muito grande em relação à educação à distância no Brasil. O que você acha que existe esse preconceito, professor Charles? Então, eu acredito que esse preconceito vem diminuindo com o passar dos tempos, principalmente a partir da promulgação da LDB de 96. Porque até então, no Brasil, a gente não tinha uma normatização, uma discussão legal que sustentasse a educação à distância. Então, a partir da LDB de 96, eu costumo dizer que ela é um divisor de águas para a educação à distância. Então, você não tem um eterno recomeçar da educação à distância. Ela vai se consolidando como uma modalidade de ensino. E até mesmo porque isso é posto pela legislação. A IAD passa a ser considerada uma modalidade de educação. Então, com normas de avaliação, normas de regulação de cursos, normas de credenciamento, o governo assumindo isso mais fortemente, de maneira melhor organizada, eu percebo que há uma diminuição desse preconceito. Complementando o que o Charles falou, eu acredito que seja pela falta de conhecimento de como a metodologia funciona. Porque, geralmente, as pessoas têm preconceito em relação àquilo que elas não conhecem. Muitos alunos no presencial, às vezes, perguntam assim, professora, curso à distância, isso funciona mesmo? Então, quando eu explico para eles que a cobrança é no mesmo nível do presencial, os professores, a qualidade do material, as avaliações, explico como funciona toda a metodologia, eles entendem e realmente acreditam que um curso à distância ou presencial possa ter a mesma qualidade. Então, eu acho que, realmente, o preconceito está intimamente ligado à falta de conhecimento da metodologia do curso à distância. Existe uma grande evasão dos alunos que entram na educação à distância. O que vocês acham? Qual o motivo dessa evasão, professora Dionne? O que você acha? Por que eles saem tanto da educação à distância? Eu acredito que o aluno, quando ele entra em um curso à distância, talvez ele ache que seja mais simples, mais fácil, pelo fato de ser à distância. Onde, pelo contrário, ele tem que ter uma organização muito maior, uma disciplina muito maior e um esforço muito grande também. Então, o fato do curso ser à distância, ele não vai ser um curso mais fácil do que o presencial. Muito pelo contrário, exige um esforço bem maior, tanto do aluno quanto do professor. Se no curso presencial, nós, como professores, exigimos essa proatividade do aluno, exigimos, mas, na verdade, gostaríamos que ele fosse mais proativo, na distância, ele precisa ter essa proatividade mais trabalhada. Existe o tutor. Eu queria saber um pouquinho qual é o papel do tutor. Eu entendo, particularmente, que o tutor, ele tem uma... Principalmente, o tutor presencial, ele tem um papel muito importante nesse contato. Eu costumo dizer que a gente precisa criar uma cultura de educação à distância. E algumas pessoas acham que cultura de educação à distância é ter a tecnologia à disposição. Isso é um elemento, ele não é o garantidor do sucesso da EAD. Então, como nós estamos nesse aprendizado dessa cultura, construindo essa cultura à medida que a gente vai vivenciando, que a gente vai experimentando, que a gente vai tentando, nós ainda temos muito fortemente esse modelo da educação presencial. Então, o tutor, ele acaba sendo esse elo de ligação entre o conteúdo e o aluno. É também, muitas vezes, a pessoa que o aluno mais recorre, acaba recorrendo mais imediatamente, ou porque... Então, vê nessa figura, muitas vezes, a figura de um professor. Então, alguém que eu vou ter um contato mais próximo, mais imediato e tal. E a gente tem que começar também a discutir a questão das relações, né? Porque a educação é também... Perpassa também a questão das relações. Então, quais os sentidos, quais os sentimentos que estão ali, né? Então, eu entendo que esse sujeito, ele acaba canalizando essas emoções, esses sentidos também, de alguma forma. Vamos perguntar agora para os professores, qual a importância desse curso de capacitação, professor BN? Olha, essa capacitação te permite poder trabalhar de forma eficiente para atuar nos cursos de formação à distância. Aprendendo algumas técnicas, permitindo que você reveja a sua forma de atuação no presencial e fazer a diferenciação dessa atuação no presencial e na distância. A questão da evasão... Primeira coisa é que as pessoas vão fazer o curso à distância achando que é mais fácil, mais simples. Quando, na verdade, não é. Existe uma necessidade de uma maior interação, de uma participação muito mais ativa do aluno. Se no curso presencial, nós como professores, exigimos essa proatividade do aluno, exigimos, mas na verdade gostaríamos que ele fosse mais proativo, na distância, ele precisa ter essa proatividade mais trabalhada. Vocês como professores de cursos presenciais, qual foi a maior dificuldade de ser professor de um curso à distância? Elton, eu diria que a maior dificuldade foi a questão de criar um vínculo afetivo com os alunos. Como utilizar essa linguagem, como postar em um fórum, como escrever um material de forma afetiva? No curso presencial, a gente chega na sala, brinca, mas como fazer isso no curso à distância? Como fazer e não, digamos assim, ser entendido de uma outra forma? Então, essa proximidade com o aluno, a forma de se relacionar através das ferramentas, das tecnologias, é o que trouxe para mim uma dificuldade maior. Provavelmente, os colegas vão passar por isso também, né? Produzir o material impresso e falar que não está legal, que esse material não está bom, gravar um áudio e achar que não está interessante, os sofrimentos que a gente troca com relação a isso. Então, acho que é importante deixar isso claro também para os colegas, porque quando você olha o produto final, está bonito, está legal, está bem feito, mas não é uma prática comum nossa, né? A gente cobra muito prazo dos alunos no presencial, mas a gente precisa estar muito mais atento na distância, a gente tem que ser muito mais organizado. E é uma dificuldade, eu comecei a me dar conta que no presencial eu comecei, inclusive isso tem refletido no presencial, que alguns prazos que eu não cumpria ou que sempre deixava postergando, eu comecei a cumprir. Ou seja, melhora, tem melhorado muito a minha prática profissional, tanto no presencial e ver melhorado na distância. Principalmente ao conhecer novas ferramentas, novas tecnologias de interação. Gravar um áudio, eu comecei a gravar áudio e fui gravar um áudio para a agenda, eu gravei o áudio acho que umas 35 vezes, até achar que estava bom. E depois que postou na sala, o pessoal começou a ouvir, eu achei que estava horrível. Mas você passa a fazer com que essas tecnologias façam parte do seu dia a dia. E é bem interessante a sua fala quando você fala que a sua experiência na educação à distância contribuiu para a sua prática profissional no ensino presencial, que é uma fala recorrente de todos os professores. Então você, aluno, professor, aluno do curso de capacitação, vai aprender muito aqui com esses professores que já tiveram a experiência presencial, tem ainda, estão no curso à distância e estão trazendo toda a experiência deles. Queria aproveitar então agora para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui com os professores do curso de capacitação, que vocês dessem dicas para os futuros alunos do curso de capacitação, o que eles vão esperar daqui para frente. Fiquem à vontade, pode começar, professor Charles, na sequência. Então, uma dica que a gente costuma sempre dar para os nossos alunos é esse compromisso de ler o material, de estudar o material, de procurar tirar as suas dúvidas, de contatar as pessoas, os canais, usar os canais para que essa solidão não venha de fato a acontecer ou se concretizar. E para isso tem uma rede que é montada, que é criada, seja virtual, seja presencial, para dar esse apoio aos nossos alunos. Eu diria também que é muito importante que o aluno participe de todas as atividades, inclusive as atividades síncronas, porque através dessas atividades é onde ele pode interagir com os colegas, com os professores, tirar suas dúvidas, fazer perguntas, colocar suas experiências, porque o ambiente oferece diversos tipos de atividades, de tecnologias. Então, muitas vezes o aluno só se prende a fazer aquilo que é pontuado, que vale nota, mas tudo ali é muito importante. Então, participar de tudo isso, de todas as atividades, e se organizar para ter tempo de participar, com certeza vai fazer toda uma diferença. Interaja. Interaja com os colegas, interaja com os tutores, interaja com o ambiente. Participe, se organize, vale a pena. Então fica aí a dica dos professores e seja muito bem-vindo ao curso de capacitação. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho